Episódio T bizarro Geri. Uma abordagem divertida é mostrada, quando Elaine conhece um grupo de amigos, que são o oposto dos personagens principais referência à teoria da relatividade. Em um episódio, Geri explica a teoria da relatividade de Einstein de forma cômica audiência leal. Senfeld desenvolveu uma audiência fiel, com muitos fãs assistindo aos episódios repetidamente Episódio T yada yada. O episódio T yada yada popularizou a frase Yada yada yada, como uma forma de resumir histórias e aparições de Wayne e Kniggett. Wayne e Kniggett interpretou Neumann, o vizinho mal-humorado de Geri, que frequentemente trazia problemas Episódio T y oposite. George decide fazer exatamente o oposto.